Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô começando hoje com um vídeo que hoje é o dia de eu comprar as carnes do mês de janeiro. Primeira compra de carne do ano, né pessoal? Do mês de janeiro. E eu tô indo no mercado agora, o dia amanheceu aqui chovendo um pouco. E eu vou procurar ver se eu consigo gravar um pouquinho lá, gente. Costuma tá muito cheio, toca música muito alto. Então pelo menos mostrar assim rapidinho, eu creio que eu vou nos dois mercados. Eu não vou só porque eu já dei uma olhadinha nas redes sociais, um tem uma coisa mais barata, outro, outro. E eu vou pechinchando pra conseguir o mais barato. Então eu vou lá e quando eu voltar eu mostro pra vocês tudo que eu comprei, com os valores. Tá bom pessoal? Você que gosta desse tipo de vídeo, fica aí acompanhando até o final. Eu sou do Rio de Janeiro e eu vou dar os valores e o valor total. Então deixa um like pra me ajudar. Já se inscreve no canal pra você não esquecer, porque todo mês tem vídeo de compra de carne em supermercado. Bora lá comigo pessoal. Tchau. 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 Eu comprei três, ele é bem grande, olha. Ele é bem grandão, então aqui três dá muita coisa. Porque é porque parece muita pouca coisa se eu olhando, mas dá gente, porque isso aqui tudo eu porciono entendeu? Porciono, e então dá. Então aqui tem três filé de frango bem grande, ó, três unidades que deu R$46,63, R$13,97 o quilo. Coxa sobre coxa, não tô comprando mais muito o que tá sobrando, tava R$5,99, deu R$1,66,85, deu R$10,09. Essa caixa de hambúrguer aqui foi R$14,00, R$13,97, R$98. Aí eu tenho aqui carne molida, que é o assento, eu penso pra moer na hora, eles moem na hora, gente, olha. Estava R$17,99 o quilo, eu pedi R$2,50, que deu R$2,570, deu R$46,23. Esse aqui eu tenho um mocotó, olha, quem gosta é o meu marido, a gente não gosta, gente. Olha o precinho desse mocotó, nunca comprei tão barato, R$3,98, R$4,00 o quilo. Na promoção, coloca R$6,00, no máximo R$7,00, R$8,00, no mercado que eu fui, que eu fui em dois, tava R$8,00 o quilo. E aqui R$3,99, R$3,98. Esse aqui deu R$2,00, acho que R$150,00, deu R$8,56. Aí aqui eu tenho linguiça, gente, linguiça de porco, olha, é muito gostosinha essa linguiça. R$2,99 o quilo, deu R$390,00, eu compro pouco, que é mais eu que gosto, meu marido come só uns pedacinhos, Ju não gosta. E então aqui deu R$2,99 o quilo, deu R$8,58. Aí aqui eu tenho, gente, essa carne aqui eu porciono, eu corto de 500 e 500 gramas e congelo a porção certa. Eu tenho aqui essa peça, gente, de contra filé, olha, e eu corto assim pra fazer bife, que sai mais em conta, eu já falei pra vocês, né? Eu abri aqui pra vocês poderem ver, né? Ela abertinha assim fora da embalagem, mas olha, como é a peça assim fechada, sai a R$35,98 o quilo. Então essa peça deu R$2,202 gramas, deu R$79,23, vale super a pena, gente. Eu corto porção e a gente come bife o mês todo, revezando com as outras carnes, né? Aí aqui eu tenho outra coisa que tava bem conta, que é a salsicha perdigão, que é a mais cara, né? E é a minha preferida aqui de casa. Então tava R$6,99 o quilo, pra sim, super ok, deu R$1,355 grama, R$9,47. Linguiça calabresa da Seara, tava R$15,99, aqui deu R$742 grama, 3, e deu R$11,86. A única coisa que eu comprei aqui, gente, foi esse pão de forma, que foi R$4,99, R$5,50 na lotinha. Então essas foram as carnes que eu comprei, ainda tem hambúrguer ali, ainda tem uma coisinha ali, um pouquinho de coxa de frango ali na geladeira. Então, gente, a gente come ovo também, como mistura, eu vou comprar um peixe ainda, e eu devo comprar um pouquinho de nugget pra Júlia, que a Júlia gosta muito, eu não ligo. Então, gente, isso aqui dá, tá bom, pessoal? Como eu falei pra vocês, eu por sono, e dá certinho. Então essas foram as compras de carne do mês de janeiro. A primeira compra, né, gente, de carne, do mês do ano de 2024, eu vou mostrar a notinha pra vocês, que eu tenho três notinhas, que eu fui em três mercados. Um eu comprei aqui o assém, com essa linguiça, outro eu comprei só o filé, outras eu comprei o restante. Então eu vou mostrar pra vocês a notinha. Olha, o primeiro mercado que eu fui, foi esse aqui. Aqui eu paguei R$58,25. Aí depois eu fui nesse aqui, aí depois eu fui nesse aqui, que deu R$60,94. E por último, eu fui nesse aqui, olha, pessoal, olha aí, onde eu comprei até o pão que tá aqui, olha. Então o restante da carne eu comprei aqui, que foi a maior quantidade, que deu R$120,97. Somando esses três valores, deu o valor, gente, aqui de R$240,16. Esse foi o total das compras de carne, como eu falei pra vocês, né, gente? É só a Ju aqui, que almoça e janta, eu não janto, meu marido, ele, quando trabalha, ele leva lanche pro trabalho. Então, com ovo, com o peixinho que eu vou comprar ainda, dá pro mês todo, ainda sobe alguma coisa no final do mês. Sou muito grata a Deus, por dar condição, mais um mês, de conseguir comprar as carnes, mistura, né, do mês. E eu sou grata a Deus, minha gratidão a Ele sempre. E meu desejo é que Deus venha abençoar grandemente vocês, o lar, a família de vocês, com muitas bênçãos, multiplicando o alimento, dando condições também de comprar. Que Deus venha abençoar com toda sorte de bênção você e toda a sua família, tá bom? Eu peço a você que me ajude, né, nesse vídeo, deixando um like. Vai custar nada, gente, deixa um like aí pra me ajudar. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra receber notificação dos meus vídeos, porque todo mês tem vídeo de compra de carne e de supermercado. Provavelmente, gente, o próximo vídeo vai ser o vídeo das compras de supermercado com valores. Então, eu dou o valor de cada item, dou o valor total. Então, não deixe de se inscrever pra você poder acompanhar a minha compra e a compra do mês, tá bom, pessoal? Como eu falei no início do vídeo, eu sou do Rio de Janeiro. Então, vai ser um prazer ter você aqui com o meu amigo e minha amiga. Deixa um comentário aí pra mim, se vocês puderem, um, dois. Os comentários também ajudam bastante. Fala pra mim o que vocês acharam dos valores, se na cidade vocês tá mais caro, de que cidade que vocês são, de que estado, na verdade, que vocês são, tá bom? E se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu vou agradecer muito. Compartilhe com alguém da família que gosta de vídeo de compras, tá bom? E se puderem, nos vídeos futuros, assistir os anúncios também, vocês vão me ajudar muito. Que Deus abençoe a todos vocês, que um grande bênção, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!